O futebol é um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. E aí, Milton, de certa forma dá para a gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Muitas equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas. Mas é um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols para você narrar, Milton. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade neste jogo? O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores. E todo mundo gostaria de ter esse cara na zaga. Menos alguns brasileiros, porque infelizmente ele não foi tão bem assim. Mas dentro da área, poucos vão melhor do que Thiago Sul. Pois é, pois é. É raro a gente destacar um jogador de defesa, né? Mas nesse caso, não dava para ser diferente, né? No Libali. Chilwell. Silva. A metida de bola para frente. Tirou dali e acabou com a pressão. Chutão para frente. Meteu a bola para frente. Loftus-Cheek. Vai tentar. Bateu para o gol. Saiu do lado direito. Foi para o corpo. Se vai para o gol, entra. Ele não ia chegar nessa bola, não. Desarmou o adversário e saiu com ela. Tentou o passe. Vai para o gol. Defesaça do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.